É o X, a R, e ele no beaks Toda a xereta, minha corcota, menófora Toda a xereta, minha corcota, menófora Olhando pra mim, a torta da minha piota Olhando pra mim, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor Olhando pra mim, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor Olhando pra mim, a dor, 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 a dor Vídeo 4